E o MOC Especial E3 2015 já está de volta aqui na sua Play TV e agora chegou a hora de te mostrar a conferência que mais deu o que falar aqui na E3, foi uma conferência cheia de surpresas, a começar por esse título aí tão aguardado pela galera, estou falando de The Last Guardian e a conferência da Sony que rola agora para você. Muita gente tinha até desistido, mas os fãs de verdade continuavam a acreditar, a conferência da Sony começou com uma demonstração incrível do aguardadíssimo The Last Guardian. Do mesmo criador de Ico e Shadow of the Colossus, Fumito Ueda, o jogo já tinha sido abandonado por muita gente, mas não, muito pelo contrário, The Last Guardian existe e vai chegar exclusivamente ao Playstation 4 em algum momento de 2016. Na sequência, o novo título da Guerrilha, os criadores da franquia Killzone. Horizon Zero Dawn é um RPG de ação que nos lembrou bastante Monster Hunter da Capcom. O trailer apresentou uma caçadora atrás de criaturas gigantes, meio dinossauro, meio dragões e o jogo parece se desenvolver numa era pré-histórica. O novo game da série do Agente 47, Hitchman, chegará com conteúdo adicional no Playstation 4. No trailer, acompanhamos o assassino furtivo em diversos locais do mundo, nesse que promete ser o mais ambicioso jogo da franquia até agora. E Street Fighter V deu continuidade ao show apresentando dois personagens que ainda não haviam sido revelados, Cammy e Birdie. Ainda sem data certa de lançamento, o novo jogo da franquia mais famosa dos jogos de luta deve chegar ao Playstation 4 e PCs no primeiro trimestre de 2016. Seguindo a euforia de Ryu, Bison e companhia, foi a vez da Media Molecule, de LittleBigPlanet e Teraway, apresentar sua nova obra-prima. Dreams promete oferecer ferramentas infinitas para que os jogadores criem o que quiserem, de personagens a cenários, cenas e situações. E conhecer o trabalho dos caras da Media Molecule vem algo bem original por aí. Um bom espaço foi dedicado ao game indie Firewatch, que chegará primeiro ao Playstation 4. Na apresentação, acompanhamos a exploração de um guarda florestal por cavernas, montanhas e, claro, florestas. Depois foi a vez e a hora de Final Fantasy. Além de um jogo totalmente novo, exclusivo para a vida e Playstation 4, chamado World of Final Fantasy, uma das maiores surpresas da conferência foi o anúncio de um dos remakes mais aguardados de todos os tempos, o de Final Fantasy VII. Com exclusividade temporária para a Playstation 4, a aventura refeita de Cloud, Tifa e Barrett não recebeu data de lançamento, mas chutamos para algum momento de 2017 em comemoração aos 30 anos da franquia. Mais um momento para lá de inusitado. E o Suzuki, o lendário game designer da SEGA, foi ao palco para anunciar o Kickstarter de um de seus jogos mais pedidos e aguardados de todos os tempos, Shenmue 3. Com a hashtag Safe Shenmue, Suzuki pediu a ajuda dos fãs para dar continuidade à sua história. E em menos de 9 horas, a quantia solicitada de 2 milhões de dólares foi conseguida. E para enfatizar ainda mais os índices, tivemos outra apresentação de No Amazing Sky, agora focando na imensidão dos universos a serem explorados. Mas infelizmente, não foi dessa vez que deram uma data de lançamento para o jogo. E para fechar como não poderia deixar de ser, um belo vídeo de gameplay de Uncharted 4. Numa das perseguições mais insanas que a série já viu, a novidade ficou por conta da liberdade de navegação apresentada, oferecendo muito mais caminhos e possibilidades do que já foi visto na série até agora. Apesar do probleminha técnico no início, Uncharted 4 fechou a conferência da Sony com grande estima. Tá aí, você acabou de conferir então a conferência da Sony, que deu o que falar com The Last Guardian, Final Fantasy VII, esse remake. Mas olha só, o que a galera também estava esperando, quando foi anunciado, todo mundo já se empolgou. Mas os caras da Square Enix mostraram um gameplay do novo Kindle Hearts, que a gente confere agora. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá aí pra você então um pouquinho do gameplay que foi mostrado aqui na E3 2015 de Kindle Hearts 3. A gente vai pro rápido intervalo, depois do intervalo tem muito mais E3 2015 pra você. Não perca. Conferir um pouquinho do que rolou de novidade a respeito da Nintendo. Como muita gente sabe, eles já não fazem mais as suas conferências, mas eles sempre fazem um Nintendo Direct muito especial, onde apresentam as novidades pra galera. É isso.